E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera a gente vai tentar fazer algo simplesmente incrível. Eu vou tentar, se eu conseguir vai ser incrível, como eu disse. Primeiramente encontrar o maior tubarão, o maior peixe, o tubarão é peixe né, que já existiu na face da terra, um barão gigantesco de 15 metros e não só encontrá-lo, mas como pescá-lo. Eu já pesquei aquele normalzinho que tem no jogo, tem vídeo no canal, eu pescando ele. Meu jogo tá lagado velho, tá lagado, que raiva. Bom galera, chegamos aqui ó, nosso barco tá ali. Por eu pegar esses barquinhos pequenos hein mano. O bicho é grande, vocês devem ter visto já vídeo aqui no canal, eu mostrando ele, e mais pescar ele velho, eu nunca, nunca tentei. Sinceramente, eu nunca tentei. Vamos ver se tá funcionando aqui a pescaria. Pera aí, vamos ver se tá funcionando. Pera aí, pera aí. Tá, tá, tá funcionando. Só pra gente ter uma noção aqui se a vara de pescar tá funcionando. Vai pegar alguma coisa aí, já precisa se ver um tubarão. Isso aqui é difícil encontrar ele. Não tem nada aqui ó, não tá vendo nada. Opa! Aí, já vi um lambarei aí. É o quê? Um pintado? Deixa isso aí. Pacu, é um pacu. É um pacu. Mano, eu não sei por que eu vou querer pescar um bicho tão grande desse. Ah lá, o peixe tá lá dentro. Com um barquinho mano. Com um botezinho desse aqui, mano. Que loucura, cara. Não vai caber, mano. Se ele vir. O certo era pegar o outro barco, mano. Aquele grandão, tá ligado? O certo era pegar ele. Vamos ver se eu tô numa área boa aqui. Aguardar ele aparecer. Quando ele aparecer, nós voltamos. Eita! Aí, ali, 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 ali. Meu Deus! Eu ia indo, bora. Cara! Olha o tamanho, cara. Olha o tamanho da vabatana dele. Ele era bugado, velho. Não tá bugando mais. Vamos tentar pescar, galera. Caraca! Olha isso, mano. Olha isso. O que que veio? Só pra vocês verem, mano. O tamanho do bichinho. Olha isso aí. Olha o tamanho da criança. A cara dele. Cara! Olha, é muito grande, mano. Esse tubarão, velho. É muito grande. Ai, come aí, isca. Diabo. Ih, eu tô pegando outra coisa. Eu não sei se esse tubarão vai embora, mano. Olha o vabatana dele ali, cara. Tá vendo ela passar na... Na água? Que louco, mano. Ei, que isso, cara? Eu pesquei um gato. Ei! Pesquei um gato. Fica aí, gatinho. Cadê ele? Vai ser comido. Gatinho, tá dentro. Ai, meu Deus. Esse mod é uma... Uma piada. Vamos. Será que dava pra pescar essa tranqueira, mano? Ih, caramba. Que diabo é isso, velho? Mano. Caraca, moleque. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Pega. Mano, não pega, velho. Tipo, o mod de pescaria, ele pega um monte de coisa, mas o tubarão não, mano. Como é que esse tubarão ia... Aí, ó. Pega um monte de tranqueira. O tubarão que é bom, não. 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 Ah, babatando a dele, velho. Que louco, mano. Eu jogava a Ark, mas a gente pegava um tubarão desse. Colocava uma cela pra brincar. Podia fazer o Preciossauro. Tô tentando pegar aqui, galera. Pega tudo menos o tubarão. Tá me rodeando aí, ó. O bicho tá doido pra mim jantar. Se eu pular na água, ele vai me matar, mano. Certeza. É, esses peixes aí valem alguma coisa, viu? Tá parecendo 100 dólares ali, ó. Caixa de pizza. Mano, eu tô querendo... Eu acho que eu vou pegar uma faca aqui e vou meter no bicho desse bicho. Se eu não me engano, se tentar matar ele, ele é tão grande que o jogo crasha, mano. O jogo fecha. Eu tô pensando em matar ele, velho. Se eu não me engano... Se eu não conseguir pescar, eu vou tentar matar ele. Vou tentar matar ele. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Que dá pra alimentar um país inteiro. Caramba, vem um escudo, velho. É muito troll esse mod de pescaria aqui. Vai, vai, pega! Mano, eu não entendo, porque eu já consegui pegar o tubarão normal do jogo, tá ligado? Aquele normal. Primeirinho que tem aí. Eu já pesquei ele. Eu já pesquei o jacaré. Consegui pescar. Mas esse bicho aqui, maluco. Não sei se o jogo entende que ele é muito grande. Como é que eu consigo matar ele na faca? Seguinte, eu vou colocar a vida infinita. Vou tentar matar ele no... No... Na faca, hein, galera. Pra eu não morrer pro tubarão. Já tô com vida infinita. Vamos lá. Cadê ele? Olha isso. Caraca, moleque. Cadê? Vou botar aqui. Aí, eu vou tentar matar o bicho na faca. Aqui. Vem cá, vem cá. Ih, sumiu. Ele é tão grande que ele buga. Vem, vem, vem. Vem, satanás. Vem tretar, vem tretar. Ih, rapaz. Ele é um Avenger. Some, tem poderes. Subiu. Ele some assim porque ele é muito grande, galera. Vem. Vem. Não dá pra matar, velho. Ih, subiu. Negócio é ir lá pro barco e tentar pegar uma arma, mano. Galera, eu não sei. Eu acho que quando ele morre, se eu não me engano, o jogo fecha, mano. Eu não sei se isso acontece ainda. Vamos lá, vamos. Subir aqui no barco. Vou tentar matar ele. Tentar matar ele no fuzil. Morreu. 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 Ô, conseguimos. Caraca. Matamos o tubarão. Pegar ele, velho. Será que dá? Olha, velho. Matamos o tubarão, galera. Cabeça dele, bugada. Cadê meu barco? Vou colocar aqui, mano. Vai, vai dar ruim. Vai. Ah, o jogo vai fechar. E sumiu. Deve ter sumido. Mano, não deu pra... Não deu pra pescar, velho. Não deu, mano. Acho que até dá, galera. Mas demora um pouco. Nossa, esse pôr do sol de barra d'água aqui. Imagem, né? Agora ele some, né, mano? Caraca, velho. Mas deu pra matar. Pescar não teve como. Bom, seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Tubarão gigantesco, maluco. Sinistro. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui! E aí E aí Obrigado.